Eu fico indignada quando eu vejo crianças, tipo criança mesmo, com o celular na mão. Ai, Helena, por quê? Mas que absurdo. Sim, é um absurdo a criança ter o celular na mão. Por que que eu falo isso? Gente, antigamente os pais falavam assim, olha, eu não quero que você ande com tal pessoa na rua. E a criança tinha que obedecer, porque senão o chinelo voava. E os pais diziam assim, olha, sete horas à noite pra dentro de casa tomar banho, comer, enfim. Até sete horas você fica aí na rua com as crianças brincando e depois você entra. Não era assim? Pelo menos comigo era assim. Hoje em dia os pais trabalham mais e as crianças não tem mais essa possibilidade em muitos lugares no Brasil de poder brincar fora, de, enfim, brincar do jeito que as crianças antigamente brincavam. Então hoje em dia as crianças estão muito mais tecnológicas, digamos assim. Você dá um celular na mão de uma criança de um ano e meio, ela já consegue desbloquear o celular e encontrar o YouTube. Não, eu não estou dizendo que internet é uma coisa ruim, que celular é uma coisa ruim, que televisão é uma coisa ruim. Não, a questão é que você que é um adulto, você muitas vezes já não para e pensa assim, poxa vida, perdi muito tempo com o celular hoje, perdi muito tempo com internet, com televisão. E você para e pensa assim, poxa vida, devia ter feito mais tempo meu devocional, deveria ter orado mais. Pois é, nós que somos adultos racionalmente preparados e maduros pra essa vida, muitas vezes a gente para e pensa que realmente nós temos errado nessa questão de má administração do nosso tempo. Por questão de vícios em redes sociais e agora, o que você quer me dizer de uma criança? De uma criança que pega o celular na mão e tem um mundo de acesso ali. Gente, antigamente os pais diziam pra quem o filho deveria andar na rua ou não. Ó, eu quero que você ande com tal pessoa, com tal pessoa eu não quero que você ande. Não é uma boa influência. Hoje em dia os pais, eles colocam o celular na mão da criança achando que, nossa, meu filho só vai ficar jogando um joguinho, que coisa linda. Meu amor, acorda, não é isso. Gente, eu vou falar pra vocês, o meu Instagram só tem coisa cristã, o meu TikTok só tem coisa cristã, meu YouTube só tem coisa cristã. Mas vive aparecendo proposta indecente pra mim. Vive aparecendo site, que você já sabe muito bem que eu não posso falar a palavra. Vive aparecendo propaganda desse tipo pra mim, que as minhas redes sociais são inteiramente cristãs e eu só pesquiso sobre isso. Agora imagine, gente, eu vou falar pra vocês, a Hannah também assiste de vez em quando o desenho. Você já viu aqueles anúncios que aparecem de vez em quando antes do desenho? São coisas que não dá pra controlar, que aparecem, coisa totalmente desnecessária. E aí você acha que a criança com o celular na mão, o inimigo não vai ficar ali do lado assim, ó. Clica nisso ali. Vai, vai, dá uma passeada. E clica em outra coisa. E é nesse momento que a criança se afunda em um monte de vício. Eu falo isso pra vocês porque eu já recebi inúmeros, Eu tô falando de inúmeros, de centenas de mensagens. De crianças, de 10, 11, 12 anos e adolescentes. Que estão afundados no lodo do pecado. Recentemente, inclusive, eu recebi a mensagem de uma menina de 14 anos que disse que ganhou de presente da mãe um celular. Ai, que linda. Quando ela tinha 8 anos. E sabe o que aconteceu? A mãe trabalhava, tal, limpava a casa, ficava lá fazendo as suas coisas. Enquanto isso, ela ficava no celular. E aí, ela descobriu o mundo da pornografia. E hoje, ela é completamente viciada nisso. Detalhe. Filha de pastor. Ela sabe das coisas de Deus. Ela vai pra igreja. Ela participa. Mas ela é viciada nisso. E quem foi o canal pra que isso acontecesse? A falta de sabedoria e de entendimento do pai e da mãe. Meu amor, eu não tô dizendo que é errado você dar um celular pro seu filho. Mas que idade que precisa de celular? Vou falar pra você. Meu primeiro celular, eu tinha... Gente, eu acho que eu tinha quase 15 anos. Eu tinha 14 anos e recebi aquele celular bem velhinho. Que só servia pra ligar e desligar. E nem crédito tinha. Porque quando eu precisava ligar pros meus pais, eu tinha que ligar e cobrar. Infelizmente, nós vivemos numa geração de pais que estão muito mais interessados. E se importando muito mais. E se esforçando muito mais. Pra aumentar o seu limite de cartão de crédito. Pra comprar um novo terreno. Pra ampliar a sua casa. Pra fazer um puxadinho. Pra pintar tal parede. Pra adquirir novas coisas. Pra trocar de carro. Do que aumentar a espiritualidade dos seus filhos. Do que implantar a eternidade no coração dessas crianças. E aí, o diabo, ele tem duas características muito importantes que a gente deveria ter. Paciência e persistência. Coisa que muita gente hoje em dia não tem. Por isso que ele tem tanto êxito em acabar com famílias. De destruir com pessoas. De, enfim. Acabar com a vida das pessoas. Por isso que ele consegue. Principalmente na vida dos jovens, adolescentes e das crianças. Gente, isso é algo tão sério. Porque assim, ó. O inimigo ele tá aqui pra destruir com as famílias. E nós temos visto isso intensamente na vida de todas as pessoas. Então eu tô aqui pra fazer um apelo pra você. Blinde a sua família de verdade. E eu vou falar bem a real pra você. O que o seu filho mais precisa não é de um iPhone. Não é de um computador com um ótimo processador. E não é de roupas de marca. O que o seu filho mais precisa é de um pai e de uma mãe que pare e escute eles. Um pai e uma mãe que ame. Que dê atenção. Que tente entender os seus sentimentos. O que ele pensa sobre a vida. De olhar no fundo dos olhos. De ter tempo. De fazer carinho. De colocar pra dormir. De orar junto. De buscar a espiritualidade com o seu filho. De compartilhar coisas boas. De rir junto. De contar piadas fora de televisão. Fora de rede social. Fora de tela. Vamos parar de ficar registrando tudo que a gente faz, gente. Não tô dizendo que é errado você tirar foto. Não, gente. Por favor. Vamos ter... Vocês tão me entendendo, né? Então assim, ó. Valorize a tua família. Porque quando Jesus voltar, ele não vai perguntar quantas casas você construiu. Como a sua casa era linda. Quantos presentes você deu pro seu filho. Não. Jesus vai fazer uma única pergunta pra você que é pai e mãe. Onde estão os filhos que eu te dei? E o que você vai responder?